Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. Uma pesquisa de satisfação sobre os serviços dos restaurantes universitários da UFPR está aberta para respostas de toda a comunidade até o dia 31 de maio. A pesquisa visa entender possíveis melhorias no serviço prestado pelas terceirizadas responsáveis pelos RUs. Alguns aspectos são levados em consideração para essa análise, como higiene do ambiente e dos funcionários, sabor e apresentação dos alimentos, variedade do cardápio, atendimento, entre outros. Todos os usuários dos restaurantes podem responder ao formulário usando o login do e-mail UFPR. Para acessar, é só entrar no link do QR Code na sua tela. O Programa de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica, o PGMEC, está com inscrições abertas para o processo seletivo de mestrado acadêmico e doutorado. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio pelo link presente no edital referente à modalidade de pós-graduação desejada. Um total de seis linhas de pesquisa são contempladas nessa seleção. Se destacam Engenharia de Produto e Acústica, Engenharia de Superfícies, Mecânica de Sólidos e Vibrações, entre outras possibilidades. Em caso de dúvidas, acesse os editais pelo link abaixo. Estão abertas as inscrições para o curso de especialização Filosofia da Educação, Ética, Política e Educação. O curso é oferecido pelo setor de educação da UFPR e é destinado a graduados em pedagogia, filosofia ou áreas de afinidade. O curso é totalmente gratuito e as aulas serão nas quartas-feiras, no período da tarde. Interessados devem se inscrever pelo link do processo seletivo da PRPPG, que você pode acessar pelo QR Code na tela. As inscrições vão até 12 de junho. O impacto ambiental da utilização dos territórios no Brasil é pauta de diversas regulamentações nacionais que vêm ganhando novas camadas de entendimento ao observar as comunidades tradicionais. Debater essa relação no litoral do Paraná é o papel de uma pesquisa aqui da UFPR que levanta informações sobre os direitos da população caissara e seu território. Para ir mais fundo nesse tema tão importante para o nosso planeta, confira o Ciência no link aí na sua tela. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto